Poco M5s, um smartphone que realmente vale sim muito a pena, é um smartphone top e eu vou te mostrar detalhes que você não encontra em outros reviews então vem comigo para ver um detalhamento desse smartphone aqui eu tenho certeza que você vai gostar muito, então vem comigo nesse vídeo E aí galera, beleza? Eu sou Lennon Bassi, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal então hoje vamos ver aí o Poco M5s, sem enrolação, já vou abrir aqui a caixa do aparelho e vem comigo aqui conhecer e ver uns detalhes que são top do Poco M5s olha só os detalhes desse smartphone, olha só uma caixa aí bem bonita essa aqui é a versão então de 8GB de memória RAM e 256GB de armazenamento vamos abrir ele aqui detalhe, esse aqui é na cor azul, olha só que bonito vou te mostrar aqui bem de perto para você ver todos os detalhes aí então desse smartphone olha só que top vamos abrir ele aqui que beleza aí olha só que smartphone bonito vou mostrar bem detalhes aí que você não vê em outros reviews, olha só bem atualizar, olha só essa parte metalizada dele aqui na lateral aqui a gavetinha do chip temos aí som estéreo nele, tem saída de som aqui embaixo e aqui em cima para dar aí uma uma melhor sensação aí no utilizar o modo de vídeo, modo de jogo, olha só aqui a conexão tipo C né, temos também entrada aí para fone de ouvido e olha os detalhes na câmera desse smartphone e temos câmeras principais aí de 64 megapixels câmera ultra-wide de 8 megapixels e câmera macro também aí de 2 megapixels e a frontal temos a frontal aí de 13 megapixels antes de iniciar o modelo aqui vou mostrar os outros detalhes que acompanham esse smartphone aqui são os acessórios pelo peso aqui temos a capa olha só a chavinha do chip capinha de silicone capinha de silicone e manuais aí de utilização isso aqui é muito importante né, capinha de silicone para vir para que proteja o smartphone de primeiro momento muitas vezes aí quando compra o smartphone às vezes até conseguir encontrar uma capinha personalizada né é mais difícil, assim já vem com o smartphone, olha só carregador dele aí de 33 watts, vou te mostrar aqui detalhes aqui ó bem de pertinho carregador aí da xiaomi né para quem não sabe a linha pouco é da linha xiaomi carregador rápido de 33 watts tomada padrão aí padrão brasil né cabo usb usb tipo C então esses são os acessórios que acompanham o aparelho ele vem então com Android 12 e a MIUI 13 tá, olha só eu já vou iniciar ele aqui e já vou te mostrar detalhes aí que são muito importantes do POCO M5S então esse modelo é o modelo 4G a bateria dele é de 5.000 mAh ele tem entrada então para 2 chips e também é tem memória expansiva dá para você conectar um cartão de memória e de até 1 tera ele é aceito no momento quando você vai configurar o teu aparelho para o primeiro uso é muito importante você sempre fazer essas atualizações de sistema tá, em todos os smartphones tá, isso aqui serve para todos então todos os smartphones precisam fazer essa atualização do sistema para que ele fique aí mais fluido para que ele funcione aí corretamente para que ele corresponda aí todas as funções não dê travamento nada olha só ele vai atualizar aqui para MIUI 14 então ó ele vem com a 13 instalada e vai atualizar aí para a versão da MIUI 14 ele possui aí um processador MediaTek deixa eu ver se tem informações dele aqui se não eu vou falando para você todas as especificações ó o processador dele é o MediaTek G95 é um octa-core é um processador excelente olha só ele tem 8 GB de memória RAM física e mais 3 GB aí que ele usa do armazenamento então voltando aqui né a tela dele é uma tela AMOLED é uma tela Full HD tem modo leitura tem modo de brilho ali da contraluz solar e tudo mais então é uma tela aí bem completa e bem top aqui você consegue estar mudando então ali os menus modo leitura modo escuro eu acho que fica mais interessante nesse modo aqui já vem alguns aplicativos instalados pré-instalados né se você quiser aí você pode instalar eles se não aí não precisa tá vamos ver então detalhes sobre a câmera desse smartphone a câmera é muito boa tá olha só a qualidade da câmera desse smartphone vou tirar uma foto aqui vou tirar aí uma no modo retrato também olha só vamos ver de pertinho aqui que bacana ó essa aqui é a foto no modo retrato ele dá aquela desfocada no fundo né e aqui a foto normal então fiz aí mais alguns testes aí com a câmera né olha essa aqui foi no modo retrato com um ambiente um pouco de menos luzes é essa aqui com bastante luz é essa aqui também no modo retrato né olha só essa aqui também no modo retrato essa foto normal essa no ultrawide e essa com o zoom aí do 2x olha só ficaram fotos bem bacanas bem legais é só de repente eu tirei com a foto com a câmera sem configurar nada tá de repente teria que ver aí a configuração do hdr e essa questão que da inteligência se compensa ativar ou não enfim detalhezinhos aí configuração que você precisa fazer né pra ter um melhor aproveitamento aí das imagens de repente eu gosto de usar sempre o modo de linha de quadro aqui que você consegue tá ver visualizar aí pra você focar centralizar melhor aí a foto tem a opção de vídeo aqui ó o vídeo ele grava na resolução 4k 30 fotos por segundo né ou nessas outras configurações aqui em cima ó 720 1080 1080 por 60 e 4k então é um smartphone bem completo bem bacana vale sim muito a pena você adquirir um modelo desse para você que está procurando um celular aí intermediário já de mais qualidade né o Poco M5s tá compensando muito tá com preço aí bem bacana e vale assim muito a pena então esses são alguns detalhes aí bacana sobre né o Poco M5s agora tá quase finalizando a atualização para o MIUI 14 vai mudar né algumas questões aí na aparência algumas outras funcionalidades aí do smartphone então não tem muito detalhe a mais mais outro detalhezinho importante sensor digital é aqui na lateral então você no que você vai desbloquear automaticamente aqui você já 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 reconhece né a sua digital e já faz o desbloqueio então olha só esse então é o smartphone Poco M5s ele tem disponível em duas cores esse azul bonitão que eu achei muito lindo esse azul e também tem na versão cinza versão cinza que é o mais cinza ou preto digamos assim porque é uma versão mais mais escura ele tem esse detalhe né que é um azul mais escuro e aqui o mais claro o cinza também ele é uma parte aqui um pouco mais escura e aqui um pouquinho mais claro então cinza ou preto é o mesmo então smartphone então já quero saber a sua opinião diz aí para mim você compraria ou não compraria um Poco M5s escreve para mim nos comentários e para você que quer comprar um Poco M5s vou trazer um desconto especial para você aplica o cupom aí dicasdobase tudo junto maiúsculo tá no site da LBStore é o melhor site que tem para você comprar smartphones, receptores, tvbox, enfim tudo de eletrônicos você encontra na LBStore tem loja física em Canoinha, Santa Catarina e envia para todo o Brasil acessa o site, o link está na descrição acessa o site e confere tem Poco M5s, tem o M5 normal, tem vários outros modelos se você não encontrar o modelo que você deseja tem um botão do WhatsApp, pode chamar lá um atendente no WhatsApp porque ele vai estar atendendo e passando para você outros modelos que às vezes não estejam no site beleza? Então esse é o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado se você não é inscrito no canal ainda clica em se inscrever para você não perder nenhum vídeo porque eu tenho um review de um smartphone que se você não viu ainda você precisa ver tá? vou deixar ele aqui do ladinho para você é um smartphone da TCL que vem com o app de canais e de filmes e séries já no smartphone sem falar que ele tem a tela de papel ficou curioso? Acesse o vídeo que está aqui do lado valeu galera, um abraço e até mais, fui!